Angésica procurou a emergência de um posto de saúde em Goiânia com sintomas de dengue. Foi horrível, dor no corpo, dor na junta, a pele fica super dolorida, é ruim demais. O medo é de ter pegado a doença pela segunda vez, por isso a busca por atendimento logo, para não evoluir para um caso grave. O diagnóstico correto, o quanto antes, além de hidratação adequada, podem ajudar a frear o avanço da doença, inclusive impedir mortes. Ela vai depender da classificação do peso, se ela vai ser por via oral ou por via endovenosa. E a vigilância desses casos é muito importante, se aquela hidratação foi de fato prescrita, foi realizada e se ela foi efetiva. Pacientes com diabetes, problemas cardíacos e outras comorbidades, além de crianças menores de 5 anos e pessoas com idade acima dos 60 anos, são os mais suscetíveis a ter agravamento da dengue. É preciso ficar atento a sangramentos, dores abdominais e a pressão baixa. O que ocorre na dengue é um extravasamento ali do líquido das veias e artérias em terceiro espaço, levando a edema, levando aí a queda da pressão arterial e até um choque polvolemico, que é uma das principais causas aí que levam os pacientes a óbito. O perfil dos doentes é misto, mas segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos casos está na faixa etária dos 10 aos 14 anos, de quem vai receber a vacina e tem dificuldade de usar repelente. Um outro alerta importante vale para todas as idades, está relacionada ao uso de medicamentos inadequados, remédios que ao invés de ajudar, podem contribuir com a piora dos pacientes. Por exemplo, anti-inflamatórios, aspirinas, elas devem ser radicalmente evitadas para evitar que ocorra ali qualquer tipo de sangramento. E a gente continua falando da dengue porque mais de 20% dos focos do mosquito da dengue estão em construções espalhadas pela cidade, Magno. Pois é, a fiscalização foi reforçada porque só em Goiânia são mais de 200 obras grandes, das pequenas é muito mais. A Amanda é engenheira civil e responsável por essa obra no setor bueno. E todo dia ela e a equipe de 70 colaboradores verificam os locais em que poderiam servir como criadouro para o mosquito Aedes aegypti. A gente desce todas as jiricas no final do dia, lava elas e deixa todas elas aqui na frente. A gente também faz a separação de materiais, de plásticos para não ficar plástico nas lajes, faz a separação de papel, de produtos perigosos, no caso de balde, de tinta. Então a gente desce tudo e coloca aqui na baia, aqui no terra. E a cada 15 dias também a gente tem uma detetização aqui na obra. Então, inclusive a gente também tem esse certificado, que é uma obra certificada, no cuidado com a dengue aqui na obra. Um levantamento do Ministério da Saúde revela que 20% dos focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunha, estão em canteiros de obras. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, Ucréia, montou uma campanha de conscientização e cuidados necessários no combate aos criadouros. Nós temos aqui, às vezes, pedaços de entulho, pedaços de resto de material de alimentação, tampas, enfim, uma infinidade de poços que estão sendo escavados. Então, por isso que essa conscientização e Ucréia está se posicionando, porque os engenheiros são a favor da gente eliminar os focos.